Bom dia. Bom dia. Daremos início à 26ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2023. Item 1, processo 48500-00375-202387, requerimento administrativo protocolado pelas Centrais Elétricas de Sergipe S.A. Diretora Agnes Maria. Item 2, processo 48500-005496-2022-17, requerimento administrativo protocolado pela UHE São Simão Energia S.A. Diretor Ricardo. Item 3, processo 48500-009348-2022-71, requerimento administrativo protocolado pela Petrobras. Diretor Elvio. Item 4, processo 48500-002010-2015-60, requerimento administrativo protocolado pela Petrobras. Diretor Elvio. Item 5, processo 48500-005030-2022-11 e o 2715-2022-14, ressarcimento dos custos incorridos pela SESP, para atendimento às determinações da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, na operação da Usina Edelétrica Porto Primavera. Diretor Ricardo. Item 6, processo 48500-0057-13-2021-98 e o 1742-2022-61, ressarcimento dos custos incorridos pela Rio Paraná Energia S.A., para atendimento às determinações da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, na operação da Usina Hidroelétrica JUPI-A. Diretor Fernando. O item 7 será distribuído por conexão ao processo 48500-0068-83-2022-71, sorteado ao diretor Ricardo, na 48ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. É o processo 48500-0035-19-2023-30, estabelecimento dos limites para os indicadores DECFEC da Equatorial Goiás, distribuidora de energia S.A., para os anos de 2024 a 2028. Diretor Ricardo. O item 8, processo 48500-006268-2022-64, recurso administrativo interposto pela Renova Energia S.A., em fase do despacho 2235-2022. Diretor Ricardo. Item 9, processo 48500-0055-31-2016-50, recurso administrativo com pedido de suspensivo, interposto pela Breitner Tambaqui S.A., em fase do despacho 1454-2023. Diretor Agnes. Item 10, processo 48500-0025-57-2023-74, recurso administrativo interposto pela SELESC-Distribuição S.A., em fase do despacho 1623-2023. Diretor Agnes. Item 11, processo 48500-002050-2023-11, recurso administrativo interposto pelo município de Ibi-Cuitinga, em fase de decisão emitida pela ARCE. Diretor Fernando. Item 12, processo 48500-0090-92-2022-01, recurso administrativo interposto por Antônio Martins Barreiro, em fase de decisão emitida pela ACESP. Diretor Elvio. Item 13, processo 48500-00-0081-2023-38, recurso administrativo interposto pela ENEL Distribuição S.A.P. em fase de decisão emitida pela ARCE. Diretor Fernando. O diretor Ricardo Lavorato não participará do sorteio do dia 14, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEL nº 1. É o processo 48500-007748-2022-42, pedidos de reconsideração interposto pelas empresas ARTE-11, E3 Energia S.A. e outras, em fase da resolução homologatória nº 3.205-2023. Diretora Agnes. O item 15 será distribuído por conexão ao processo 48500-0068-92-2022-61, sorteado da diretora Agnes, na 24ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos nº 2.23, tendo em vista o artigo 4º, inciso 3, da norma de organização ANEL nº 18. É o processo 48500-0068-92-2022-61, pedido de reconsideração interposto pela C3ET, em fase da resolução homologatória nº 3.206-2023. Diretora Agnes. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 16, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEL nº 1. É o processo 48500-00069-2023-50, pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas CEMIG Geração e Transmissão S.A. e outras, em face da resolução homologatória nº 3.208-2023. Diretor Ricardo. Item 17. A diretora Agnes não participará do sorteio, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEL nº 1. É o processo 48500-0068-44-2022-73, pedido de reconsideração interposto pela COPEL Distribuição S.A. em fase da resolução homologatória nº 3.209-2023. Diretor Fernando. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 18, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEL nº 1. É o processo 48500-0068-52-2022-10, pedido de reconsideração interposto pela Energisa Minas de Rio, distribuidora de energia S.A., em face da resolução homologatória nº 3.210-2023. Diretor Ricardo. A diretora Agnes não participará do sorteio do item 19, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEL nº 1. É o processo 48500-0068-42-2022-84, pedido de reconsideração interposto pela COPEL, em face da resolução homologatória nº 3.211-2023. Diretor Fernando. O diretor Ricardo não participará do sorteio do item 20, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEL nº 1. É o processo 48500-0068-60-2022-66, pedido de reconsideração interposto pela Energisa Tocantins, em face da resolução homologatória nº 3.214-2023. diretora Agnes. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 21, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEL nº 1. São os processos 48500-0005-66-2022-41 e o 3303-2021-11, pedido de reconsideração interposto pela Itatiba SPSA, em face do despacho 1844-2023. Diretor Ricardo. item 22, processo 48500-0035-89-2023-98, pedido de impugnação apresentado pela Aliança Geração de Energia S.A., em face de decisão emitida pela CCE, referente ao termo de notificação nº 6659-2021. diretora Agnes. item 23, processos 00-000702-521-1980-90, e o 4800-0011-65-1996-12, transferência da cota de participação da C3-EG, para as consorciadas que manifestaram interesse em exercer o direito de preferência previsto na cláusula 24 do contrato do consórcio Machadinho, na concessão da usina hidrelétrica Machadinho. diretor Ricardo. item 24, processo 48500-0035-67-2023-28, declaração de utilidade pública em favor da EDF-OITI-Transmissora S.A. diretor Fernando. item 25, processo 48500-0034-24-2023-16, declaração de utilidade pública em favor da Interligação Elétrica Jaguar 8 S.A. diretor Fernando. item 26, processo 48500-0034-02-2023-56, declaração de utilidade pública em favor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. diretor Agnes. item 27, processo 48500-0034-80-2023-51, declaração de utilidade pública em favor da Celesc Distribuição S.A. diretor Elvio. item 28, processo 48500-0035-53-2023-12, declaração de utilidade pública em favor da Campus Energia Limitada. diretor Elvio. item 29, processo 48500-0035-68-2023-72, declaração de utilidade pública em favor do Complexo Fotovoltaico Cobra Limitada. diretor Fernando. item 30, processo 48500-0035-66-2023-83, declaração de utilidade pública em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. diretora Agnes. item 31, processo 48500-0060-37-2019-55, alteração da resolução autorizativa nº 8.512-2019. diretora Agnes. item 32, processo 48500-0059-12-2021-04, alteração da resolução autorizativa nº 8.612-2021, diretor Ricardo. item 33, processo 48500-00884-2023-92, alteração da resolução autorizativa nº 14.062-2023-93, Diretora Elvio. Item 34, processo 48500001785-202328, alteração da resolução autorizativa 14.519-2023. Diretora Agnes. Item 35, processo 48500003108-202344, autorização para implantação de reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade da CETEP. Diretor Fernando. O processo 48500002849-202065, será distribuído ao diretor relator solteado anteriormente, diretor Fernando, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anel número 18. É o requerimento administrativo interposto pela CEPASA, em face do despacho 1843-2023. O processo 48500005297-202217, será distribuído ao diretor relator solteado anteriormente, diretor Elvio, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anel número 18. É o requerimento administrativo, é o requerimento administrativo protocolado por André Rocha Rezende Robério Chagas de Arruda Eirelli, em face do despacho 1322-2023. Já o processo 4850000927-2021-78, será distribuído ao diretor relator solteado anteriormente, diretor Elvio, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anel número 18. É o requerimento administrativo protocolado pela Ações Nutrigold Limitada, em face do despacho 1320-2023. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação em reunião pública. Muito obrigado, um bom dia.